Como é que é, meus malvados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui um vídeo de ChatPT nº 3. É, pessoal, muita gente na Lisbon Games Week diz que conheceu o meu canal através dos vídeos do ChatPT. Fiquei bueda contente com isso, pessoal. E eu disse lá na Lisbon Games Week a um visitante que eu iria fazer outro ChatPT na próxima semana porque isto em questão de tempo está tramado. Então eu vou andar um bocadinho no ChatPT a tentar encontrar mais malvados. Quem não conseguiu ver na Lisbon Games Week pode ser que consiga-me ver agora aqui no ChatPT. Por isso, acompanhem-me e vamos tentar não ver muitas pilinhas para fora, nem muitas maminhas. Maminhas? O quê? É umas pilinhas? É pá, desculpa lá. Por isso, 3, 2, 1, começar! Oi! Smoke weed every day! Smoke weed every day! Every day! É outro que no logo, ó foda! Eu estou-te a ouvir, mano. Estou-te a ouvir. Ah! Eixo, boi pirata. Mano, eu tenho acesso às cenas do teu PC. Quero. Eu vou-te passar para não ter as tuas cenas. E tu também estás a fazer isso, é isso? Já, mano. Estou a tentar-te entrar também no teu. É pá, é boi da louca. Fazes que programa? Paint! Ah, já! Estou-te a ouvir. Vens 4 mil sobres, deixa o meu canal na descrição, então. Tá bem, tá-se bem. Um barra a isto. Ok, meu mestre. Está-se bem. Ai, o homem de novo. O que estás a falar assim, tumbaixito? Parece que estamos em segredo, mano. Não sei, pá. Oh, subscrição. Sininho. não sei. Ai, eu vou a faz nova, estou tão firma. Tem daqui, não é autóbera. Vai, porque é autóbera? É autóbera. É autóbera. É autóbera. É o autóbera. É maciã, mas me amovona. Sim, tu estás a seguir. Puta, és o melhor. É as a melhor gajo do mundo. É a melhor e eu tubarquia. És a melhor e eu tubarquia. Nenhum dia é goste. E aí faz clickbait, pá! Pelo menos acho que não é sarcássia! Quando é clickbait a desafio de um papagaio Vocês vão aparecer no próximo vídeo, chavals! Grande festa, mano! Vai fazer acontecimentos! Vai aí este canal e eu estou a olhar bem! Vamos ver o que aconteceu! Olá, boa noite! Olá, boa noite! Jogas Pokémon? Curto bem da TudoShap! Oh, rapaz malvado! Olha, não sejas malvado e mete-o no vídeo! Queres a parecer? Claro! Nós todos aqui! Oh, rapaz malvado! Foi dos teus primeiros 400 subs que teus! Estás a gozar? Estás a falar assim! Olá, sério, bro! Como é que tu sabes essa história do BiggestDeal? Hã? E siga! E siga-te o canal! Ah! É só o Peter, ok? É só miúdas de 13 anos que querem conversar comigo! Mudo-as! Ainda há agora uma de 14 anos e estava no meu apetivo Facebook! Ah pá, põe-te a andar! Tá bem, rapaz! Vai, boa sorte! Um abraço para vocês! É nóis! Espera aí! Tens de me identificar! Espera aí! Tens de me identificar! Então diz o teu nome, mano! Diz o teu nome! Ah! Renato! Miúdas acima de 18 anos! Falem com o Renato! Não! Eu tenho 22 por isso! Então acima de 18! Ah! Sim! Eu percebi 18! Percebi 18! Se desculpe! Pronto! Espera! 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 Toca esta! Espera! É isso! Toca lá isso! É! Então pode ser arroz com peixe ao jantar? Ya! Ok! Então eu levo os ténis! Sim! Ou então calças de ganga! Ah! Então... Se calhar é melhor levar o chapéu de chuva também! Não! Mais que zon! Mais que zon! Não! Ah! 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 Então sim! Com o Pratas é o certo! Exato! Com o Pratas! Fica bem! E eu aqui! Nessa somidade! Eu sou a janela! Parabéns! Lá está eu! Epic Sax Guy, não sabes qual é? Hã? É aquela música, Epic Sax Guy. Está quase lá, está quase lá! Porquê que tu estás assim em frente à câmara? Não sei! É para veres melhor a pessoa do outro lado? Não sei! Vais sempre responder não sei? Não sei! Quem é o melhor youtuber português? Não sei! És youtuber? Não sei! Oh! Onde está? Hã? Onde está? Onde é que ele está? Ele está no chat de PT! Está no chat de PT ver aí as minhas e o caraças! É onde ele está! Olha o rapaz roubado! Olha! 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 Olha o roubado! Ah! 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 O que é isso? Olha o rapaz malvado Que maluco Como é que é mano? Conhece o All of Me? Ok Vai aparecer no canal Vai aparecer no vídeo Sério mano O que é que sabes ficar mais? Add here and... Sabes a dela? Ya, ya Espera aí que ainda vem uma cena Depois destes cortes Música Música E aí Puto, foi mesmo mano eu nem sabia, eu vi-me O gajo vira-se assim então vais fazer piano e beatbox E eu what? ASSASSIN99 eu o QUÊ??? Puto, pô é WTF E depois apareceram duas miúdas que por acaso estão no video Que também me conhecem Também Vai, porta-te diverte Obrigada Vamos lá, tchau Olá Muito bem Vamos aparecer no vídeo! É nóis! Ai rapaz malvado! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri